Salve, gente, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, já trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Garota deixa namorado por ser muito baixo, logo se arrepende. Darmen. Cara, eu não sei se eu pronunciei certo, mas eu sou inscrito nesse canal e também tenho uma página no Facebook desse cara aí. E esse cara, ele meio que sempre pega situações da vida, né? Meio que explicando aqui mais ou menos o canal que eu conheço. Ele pega situações da vida, coisas que acontecem, né? Ou então já aconteceram com você, já aconteceu comigo. De coisas chatas que podem acontecer com uma pessoa. Tipo isso, a mulher vai deixar o cara porque ele é baixinho, mas aí no final sempre tem um plot twist, tá ligado? Tem outro que eu vi que a menina era gordinha, ela foi na loja de roupa. E a vendedora, que inclusive é a mesma menina que tá nesse vídeo aí, né? Eles são atores, obviamente, né? Ela meio que humilha a garota só porque ele é gordinha, mas aí ela plot twist no final. Ela descobre que a mãe da menina é a dona da loja onde ela trabalha, enfim. Acho que vocês já entenderam mais ou menos como é que é que funciona esse canal. Assim, eu acho legal, eu acho interessante. Não esperem atuações dignas de Hollywood, tá bom? Mas eu gosto das histórias, eu acho interessante. Vamos ver esse daqui, entendeu? De repente você vai se identificar. Sei lá, vamos ver. Vamos dar uma olhada aqui naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza. Antes de tudo, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar. Ah, se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reita, essa poderosa Black Shark está lá. Pegue e beija à vontade, continue aí sentadinho de me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, se demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, guai! Alexandre Mária! Você tá absolutamente incrível. Vamos lá. Nossa, eu sou muito mais alta que você. E tudo bem? Eu acho você linda. Eu sei disso. Você é o problema, Jay, não eu. Como eu falei pra vocês, eu gosto pra caraca, tá? Desses vídeos deles. Mas essa menina, essa lorinha, ela é muito expressiva, tá ligado? Ela faz aquela... Por quê? Não sei o quê? Tipo, faz aquelas novelas do canal do SBT antigo, tá ligado? Lá do... Azurpadora. Aquelas expressões bem exageradas mesmo. Não tô dizendo que é ruim, mas chega a ser engraçado, tá ligado? Vamos ver aqui. É só um ponto só. Vamos lá. Eu só queria que você fosse mais alto pra eu usar salto às vezes. Ah, pô. Mas o cara... Peraí, deixa eu botar um pouquinho aqui. Ah, pô. O cara não é tão baixo assim, cara. Tudo bem. Ela é mais alta de fato do que ele, mas eu acho que ela tá também com um salto alto. Mas tem mulher que, de fato, quando... Quando, de repente... Dependendo, no caso, você tem um namorado aí que é do menino da mesma altura que ela, se ela bota um salto, obviamente, ela vai ficar mais alta que ele, né? Então... Enfim, cara, demoreia que exige demais, mas vamos lá. Me desculpa. Eu posso tentar achar uns sapatos pra ficar mais alto? Não tem nada que resolva isso, Jay. Eu tava muito animada pra usar isso aqui. Aí, aí, aí. Tá pronto, ó. Lá vem a comparação. Sua mesa está quase pronta. Olha, muito obrigado. Oi, você poderia tirar uma foto nossa? Claro. Onde vai ser? Aqui. Bem aqui. Tá só do diabo atento, né? Ai, ai, ai. Vocês são muito lindos. Tem sorte de ter um cara alto. Mano, não. Na moral, assim, não. Eu, no lugar do cara, desse cara aí. Eu, no lugar desse cara. Se é eu com a minha esposa. Se ela fosse, no caso, minha namorada hoje. E ela manda um papo pra outra pessoa. Ah, você tem sorte de ter um namorado alto. E eu, do lado, eu falei, tá bom, amor. Quer saber? Então, boa sorte pra você na busca de outro homem mais alto que eu, tá? Eu ia meter o pé, vou ser sincero pra você, mano. Cara, mano. Ah, mano. Se fosse comigo, não ia ser tão bonzinho quanto esse cara, não, mano. Na moral. É, não. Obrigada. Tá, tudo bem. Mas eu agradeço. Pelo visto, ele ouviu, mas deixou pra lá. O que você tá fazendo? Me envergonhando? Não quero que saibam que tô namorando um baixinho. Mano, não. Pera aí. Bom, mano. Bom, primeiro lugar. Tá, vamos lá. Por que que ela namorou com o cara, então, sabendo que ele era mais baixo que ela? Por que que começou um relacionamento com um cara que ela sabe que, em relação a tamanho, ela é maior do que ele, tá ligado? É isso que eu não entendo. Tem mulher que, sei lá, de repente, não sei se foi isso aqui que chamou a atenção dela no cara, talvez. Já achou que seria interessante por um tempo. Mas aí, de repente, tá vendo que não tá dando nem nada. Eu não sei, cara, mas é soda, meu irmão. Você vê algum tipo de pessoa fazendo esse tipo de coisa. Eu não duvido que esse tipo é assim, tá ligado? Da mesma forma que eu sei que eu não duvido que esse homem também escolta esse ponto, tá ligado? Mas, mano, isso daqui tá demais, mano. Mano. A mesa está pronta. Por aqui, por favor. Meu... Ela não quer que ninguém saiba que ela tá namorando um cara baixinho. Ai, ai, ai. Mano, eu já tinha metido o pé na bunda dela. Eu pago. Ô, meu bem, você poderia me passar a conta? Hum. Obrigado. Quer saber? Eu quase me esqueci. Hum. Mas no banheiro ele não vai pagar. Eu comprei isso pra você. Ah, mano. O que é? Ela compra o presente pra ela, mano. Sapatos de salto? Você não gostou? Hum. Putz, cara. Que conveniente, né, cara? Porra, a mulher já tá ferida nessa parte. Ai, o cara vai e compra um salto de alto pra ela. Pô, você não gostou, não? Ela vai e olha e do nada passa de novo o casal lá com o jogador de basquete. A menina baixinha e ela fica... Hum. Mano. Você tá brincando comigo? Sabe que eu não posso usar salto? Eu tenho o dobro do seu tamanho. Porra, o dobro também é sacanagem. Queria que você não fosse tão baixo pra eu poder usar mesmo. Ah, mano. Na moral, cara. Se você não der um pé na bunda dela... Olha só. Não importa como se é por fora. O que importa está lá dentro da gente. Parece até clichê, né? Eu tenho sido um cara legal. Eu te elogio sempre. Te trago pra jantar. Compro presentes legais. Não é isso que importa? Parece que não. Eu não ligo. Pra nada do que você tá dizendo. Eu tentei fazer dar certo, Jay. Mas não dá mais. Pra mim, acabou. Eu preciso de um homem que não seja pela metade. Ah, mano. Pera. Tá de brinques. Kate termina com o Jay e deixa ele de coração partido. Ué? Precisa olhar essa dublagem? Pouco tempo depois, ela começa a namorar com um cara muito mais alto. Hum. Tudo parece ir muito bem no começo. Até que ela começa a perceber que o novo namorado não a trata como o Jay a tratava. Ela nunca é elogiada. Ele nunca está empolgado em ser visto ao lado dela. E ele nem mesmo paga o jantar. Porra. Ela começa a sentir falta de como... Ah, rapaz, esse negócio dá uma treta, esse negócio de pagar a conta, rapaz. Isso daí vai muito do casal, mano. Teve até uma treta esses dias aí, negócio do Caio Castro aí, né? Mas enfim, não vou me alongar muito nisso, não. Mas aí, porra... Vamos lá. Hum. Alguns meses se passaram. E então, um certo dia, Kate encontra com o Jay. Hum. Sua mesa estará pronta em alguns minutos. Ótimo, obrigado. Beleza. Jay? Kate? Como é que você está indo? Uma merda, pelo visto. É... Eu já estive melhor. Terminei com o meu namorado. E, para ser sincera, eu tenho pensado com muita frequência em você. É mesmo? Eu sinto falta de como você fazia eu me sentir. Eu estava pensando... Com licença, poderia tirar uma foto? É, é claro. Vem, amor. Vem cá. Espera. Vocês dois... Estão juntos? Não, pô. É, sim. Não, não. É a mãe dele. Você tem vergonha de ser vista com um cara mais baixo que você? Tá brincando? Ah. Nunca. Não importa se é por fora. Importa o que tá lá dentro. E ele me trata como uma rainha. Além do mais, os melhores perfumes estão nos pequenos frascos. Eu te amo. Também te amo. Essa foi boa. Ai, caraca, bicho. É, gente. Tá aí... Cara, eu não sei pronunciar esse nome, gente. É... Da... Da... Dra... 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 Mano. Eu acho que é assim. É Dra... Mano. Eu não sei se o H aqui tem um som de R. Vou falar que é Dra... Mano. Eu acho que é isso. É, cara. Assim, como eu falei. Eu expliquei pra vocês. Pra vocês entenderem como é que é os vídeos desse canal. Eu particularmente curto. Eu acho legal. Tal... Embora, assim, tem muita coisa clichê, como essas coisas faladas, assim. Ah, porque... Poxa, o que importa não é a aparência por fora, é o que tá por dentro. É um clichê que a gente sempre ouve. É, mas é um clichê verdadeiro. É um clichê bom. É aquele clichê que você consegue levar de boa, tá ligado? E a mulher aí, realmente, ela não soube valorizar o cara que valorizava ela. E, simplesmente, ela arrumou um outro candango aí que ela achava que ela... Vai ser a maravilha. Vai ser a coisa mais maravilhosa do mundo, porque o cara é mais alto do que o meu outro namorado. Não sei o que tal, meu ex, né? E aí, ela percebeu que não é a mesma coisa com esse baixinho, no caso, né? O cara, realmente, olhando agora, ele parece ser baixo mesmo em relação às duas mulheres ali. Tá ligado? Mas, porra, é realmente o que não importa, né? Usando do clichê que a gente falaram, o que importa não é o por fora, o conteúdo de fora, mas sim o seu caráter, o que tá no seu coração. Só que isso é uma coisa que hoje, infelizmente, né? Parece que tá sendo muito escanteada, não só por mulheres, né? Nesse contexto, mas também por homens. As pessoas estão querendo muito ver o conteúdo de fora. Ah, você tem condição financeira, você é bonito, você é alto, você é bonita, você tem olhos assim, olhos assados, não sei o que, pá. Então, eu vou querer ficar com você. Mas aí, chega na hora, o cara ou a mulher é um tremendo de um pau no furico, né? Pra não falar outra coisa aqui. É isso que você vai arrumar, cara. Se você é desse tipo, saiba que o seu destino, certamente, é esse daqui. Você até vai conseguir, né? Se sair bem por um tempo. Olha, eu consegui aqui, do jeito que eu queria, um homem ou uma mulher assim, assado, um homem forte, uma mulher baixinha, magrinha, pá. Mas esquece que a idade passa, o tempo passa, infelizmente. E aí, mano, aquilo que você se atraiu pra aquela pessoa, aquilo dali vai se perder com o tempo. E muitas das vezes, o principal que você deveria ter visto, que é o bom caráter da pessoa, né? Se ela é uma pessoa direita, né? Não tô falando de direita, não é no sentido de direita politicamente, não, tá, gente? Tô falando de direita no sentido de ser uma pessoa honesta, certa, tá ligado? Que vai te ajudar a crescer na vida. Vocês dois juntos vão formar um time de dois ali. Talvez de três ou quatro ou cinco, dependendo dos filhos que vocês tiverem. Mas até lá é um time de dois, tá ligado? Vai ser uma pessoa que, de fato, vai ser aquela que vai te impulsionar pra cima. E não fazer como muitos que só te impulsionam pra baixo. Caraca, falei bonito agora, hein? Bom, mas é isso, gente. Eu vou deixar o link desse vídeo aí na descrição, tá bom? Se vocês curtiram a ideia de eu trazer vídeos desse canal, deixem nos comentários. Se vocês já conheciam também, deixem nos comentários. Caso não tenham conhecido esse canal, deixem nos comentários também. Se vocês quiserem mais vídeos desse canal também, deixem nos comentários. Entre outros também, não só esse canal, mas outros também. Tá bom pra gente poder ver juntos, tá? Vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos. Até a próxima e valeu!